Cara, nessa viagem, aí depois eu fui pra Nova York com ela, fiquei mais dois dias lá, eu saí de lá falando assim, tô apaixonado, lascou, sabe a hora de dar tchau? Eu ia pro aeroporto, ela ia pra faculdade, e aí na hora de dar tchau, assim, olhou pro outro, ficou aquele negócio tipo, poxa, não vai embora. A gente deu um abraço, assim, eu lembro que ela apertou, e o coração apertou, aí o coração apertou, falei, pô, tô lascado. Tô apaixonado agora, a menina mora em Nova York, eu no Brasil, lascou. Você é meio menino prodígio, né? Sempre gostei de tudo relacionado à arte, sempre, a minha vida inteira, e aí com seis anos, meu primeiro instrumento foi bateria, que aí acho que vem um pouco da influência do meu pai. Então, minha família é cristã, então eu sempre ia pra igreja, e aí todo domingo ali, eu ficava vidrado na bateria, até que quando eu era pequeno, meu pai me comprou aquela, sabe aquele violãozinho de nylon, pequenininho, tipo, que é, enfim, o 99, e aí eu ia pro culto e eu levava meu violão comigo, pequeno, tá? Tipo, quatro anos, três anos. Muito precoce, gente. E eu ficava na frente do palco, assim, ó, com meu violão, até que um dia, a pastora, né, que ela cantava na igreja, ela me chamou pra ficar com ela no palco, tocando, enquanto ela cantava. Então, eu ia lá, subia, ficava tocando, nada com nada, mas tava lá. Nada com nada, mas... Tocando, e aí eu comecei a aprender bateria, e aí começou, dentro da minha igreja, a ter um culto, né, um momento pra adolescentes. Só que eu tinha oito anos na época, então eu não era um adolescente, eu era uma criança. Só que como era o comecinho de tudo, a bandinha dos adolescentes faltava um baterista, e eu já tocava. Aí eu entrei pra esse grupo de adolescentes, eu era, obviamente, mais novo, oito anos, e comecei, e aí nunca mais parei na música, assim, a igreja foi o meu maior incentivo de tudo, mas, paralelo a isso, nessa época, eu fazia uns comerciais de TV, e aí, num desses comerciais, a produtora virou e falou assim, poxa, você podia fazer um teste pro Raul Gil, falou pra minha mãe, né, ele podia fazer um teste pro Raul Gil, tudo. E aí eu fui, fiz o teste, passei no teste, e aí eles falaram assim, só que a gente quer que você entre pra próxima semana, já pra gravação, porque, geralmente, o teste demorava um mês, dois meses pra gravar, porque a gente vai fazer você entrar de uma forma diferente, é que eles queimiam de TV. Aí eu tava na plateia, esse era o combinado, eu ficava na plateia com meus pais, e aí o Raul Gil passava, eu puxava ele e falava assim, eu quero uma oportunidade pra cantar. Tudo combinado? Tudo combinado, TV. E aí eu fui, desci, cantei, ali eu falei, caraca, eu quero fazer isso pra minha vida, assim, amei as câmeras, amei. Óbvio, aquele nervosismo de criança, mas eu gostei da experiência. Você se sentiu em casa? Em casa, e aí, só que nesse tempo, meus pais se mudaram pro interior, de São Paulo, e eu fui junto com eles, mas não parou aí. Aí dentro da igreja, no interior, eu comecei a ter mais responsabilidade dentro da música, né? Então, a cantar, a tocar, a conduzir a igreja ali, né, cantando. E, então, esse, lidar com o público, eu vivi isso desde muito novinho. E foi tudo muito natural. A igreja foi muito uma escola pra mim, assim, nesse aspecto. A igreja, mas a sua família também foi muito importante, né? Muito, 100%. E me parece que... Quando eu digo igreja, é minha família, né? Porque eles sempre estiveram ali comigo, porque, total, eles me apoiaram em tudo. Agora, parece que você teve um momento difícil com a sua família quando você era pequeno. O que que aconteceu? Depende de quais os momentos, assim. Quando eu tinha seis anos, meu irmão nasceu. E o médico, no parto da minha mãe, ele esqueceu uma tesoura e uma compressa na barriga dela. E foi uma fase muito difícil, assim, pra gente como família, porque, enfim, minha mãe, obviamente, adoeceu. Ficou muito doente, muito... Enfim, deu um grau de infecção absurdo. Imagino, quase uma sepsemia. Foi uma sepsemia. Sepsemia. E aí, ela ficou internada na UTI, meu irmão recém-nascido, a gente tendo que dividir ali. Eu tinha seis anos, era uma criancinha e, poxa, queria viver ali o sonho de meu irmão mais novo, que eu sempre sonhei, sempre desejei, sempre pedi. E aí, eu vejo meu irmão, minha mãe no hospital, meu irmão chorando, a gente não conseguindo ter aquele momento. Minha mãe quase morreu. E aí, por um milagre, algo muito sobrenatural mesmo aconteceu, a gente tem certeza disso. Ela ficou bem, no dia seguinte, ela começou a ter uma melhora, uma melhora, mas o médico, assim, meio que deu uma desenganada. Tava desacreditada. E eu ouvia tudo isso, sabe? Porque o médico, ele não... Quando eu tava na sala, quando o médico entrou e falou, olha, tá muito difícil, as chances são poucas, e ele não pensou nem um pouco ali em mim, sabe? Sim. Como criança. Então, foi um momento difícil, mas, graças a Deus, a gente passou por isso. E acho que isso serviu muito pra me amadurecer. Mesmo sendo uma criança, poder entender, poxa, esse é o mundo real, sabe? Que a gente passa por... Existe fim. Existe fim, existe altos e baixos. E a valorizar, assim, sabe? Esse momento. Então, como família, a gente cresceu muito, a gente se uniu muito, assim. Foi uma fase tensa, mas foi... Hoje a gente carrega, assim, como um aprendizado e algo pra gente lembrar sempre. Mas seus pais chegaram a se separar e depois voltaram? Sim. Aí, depois que meu irmão nasceu, meus pais se separaram por sete meses. Que foi uma questão que vinha muito, também, ligado a toda essa recuperação, né? Desse trauma da cirurgia, tudo. E eles se separaram, eles ficaram sete meses separados. E depois eles voltaram. Mas esse momento, eu lembro pequeno, assim, minha mãe falava, olha, eu tô separado do papai, mas isso é pro nosso bem, pro nosso crescimento. E a gente vai voltar, a gente é uma família, a gente se ama. E meu pai é a mesma coisa. Meu pai sofrendo ali um pouco com tudo isso, né? Família longe, não sei o quê. Eu lembro que a gente foi pro apartamento. E aí eles voltaram. E hoje... É o sonho de qualquer filho, né? Meu sonho, na época, era ver minha família junta de novo, né? Claro. Eu entendia que aquilo era por um tempo, porque eles sempre foram muito transparentes comigo. Mas eu queria ver a nossa família junta, né? E... Eles tiveram um casamento restaurado, assim, sabe? E foi algo muito bonito, assim. É... Porque depois disso, hoje, eles cuidam de casais, né? Eles são pastores de uma igreja, e eles cuidam de casais, de famílias. Mesmo, inclusive, tem um livro que fala sobre famílias, filhos, enfim. E conta um pouco dessa história. E, enfim, hoje a gente vê o fruto, talvez, daquilo que foi a nossa cicatriz, sabe? A nossa cicatriz gerando cura pra outras pessoas. Eu acredito que a vida é um pouco assim, sabe? Se você não aprende com o seu erro, você aprende com o erro das outras pessoas, e a gente vai evoluindo. Eu sempre falo que a gente não tem tempo de errar todos os erros. Então, a gente tem que aprender com os erros. Tem que aprender com os erros. Como você conheceu a Sasha? Ela frequenta esse meio gospel? Tem a ver com isso? Não tem? Então, eu sempre fui muito amigo da Priscila, sempre, né? A gente se conheceu, tinha uns 13 anos. Alcântara. Alcântara, exatamente. Priscila Alcântara, que, inclusive, participou na outra temporada. Sim. Foi lindo, Priscila, demais. E a Pri conheceu a Bruna Marquezine e começaram a fazer uma célula na casa da Bruna. Então, a célula, pra quem não entende, é um momento, assim, de reunir amigos, pessoas próximas na sua casa. A gente canta louvores, algumas músicas, depois tem uma mensagem. E um dia a Pri me chamou pra ir. Falou assim, pô, me ajuda lá, não sei o que, eu vou lá, vou... Ela levava uma mensagem. Então, você canta comigo, a gente faz algo junto lá. E aí, eu comecei a frequentar, fiquei muito próximo da Bruna. A gente foi pra Angola juntos, eu, a Pri, a Bruna e mais uma galera. E eu comecei a ir pro Rio pra fazer essas células, assim, uma vez a cada 15 dias, mais ou menos. E lá, numa dessas vezes, a Sasha foi. E ela amou, assim, ela, eu não lembro muito, assim, do primeiro encontro, mas como ela, o que ela me conta... Como assim, você não lembra? Não, 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 meu primeiro encontro com ela, não foi, não é esse tipo de encontro, tá? Eu digo, primeira vez que ela foi na célula, eu não tenho muitas memórias do que ela tava experimentando. Que é assim, a luz meio baixa, um monte de gente na sala. Mas, ela foi, se sentiu muito bem, assim, ela fala que ela precisava muito ter aquela experiência. E ela, foi um momento, assim, onde ela se reaproximou de Deus. A mãe dela sempre trouxe, assim, pra ela, ela sempre cresceu muito próxima a falar sobre Deus, a orar. Inclusive, essa semana eu recebi um áudio dela cantando uma música que se chama Pai Nosso. Coisa mais linda. Ela não canta, né, inclusive ela deve estar querendo me matar vendo isso. Mas o áudio que eu recebi, a Xuxa contou que ela foi no estúdio, e a Xuxa tava gravando, ela pegou o microfone e começou a cantar. Pai Nosso, o que estás no céu? E aí, a coisa mais fofa, o áudio, e aí tem esse áudio lá. Então, assim, ela contou que naquele momento foi um momento dela se reaproximar de Deus. Ela sempre viveu algo ali, mas ela não entendia muito bem o que era. E naquele momento ela teve um encontro, sabe? E ela começou aí, e a gente ficou amigo ali. Então, lá a gente se aproximou, até que um dia... Primeiro amigo. Primeiro amigo, nada demais. E até que um dia ela virou pra Bruna e falou, cara, eu queria muito viajar, vamos viajar? Vamos pra algum lugar? Não sei o que, a Bruna falou, cara, tô, essa semana, semana que vem eu tô trabalhando muito, mas o pessoal da Célula tá indo pra Angola, num trabalho social de uma ONG lá, que a gente é amigo, enfim. Se você quiser ir, eles vão daqui duas semanas. Aí ela, tá bom, mas... Ela falou assim, então fala com o João. E passou o meu contato. E aí a Sasha me chamou, eu lembro até hoje, eu tava... Eu fui cantar numa igreja em Ribeirão Preto, e eu tava prestes a entrar no palco, eu recebi a mensagem da Sasha, falei, ué. Aí eu ouvi assim um áudio dela, ô João, tudo bem? Toda tímida, assim. Então, a Bruna me falou que vocês estão indo pra Angola, e eu queria ajudar de alguma forma, assim, seja com alguma coisa que vocês estão precisando levar, ou até mesmo assim, se eu puder ir, assim, toda cautelosa, sabe? E eu tava organizando ali a passagem, o esquema do pessoal. E eu falei, cara, vamos, poxa, então você tá afim de ir, bora. Vai ser incrível, vai ser uma experiência inesquecível. Mas ali foi muito especial, e foi muito marcante pra nossa amizade, porque mudaram os nossos assentos, a gente acabou sentando um do lado do outro no avião. Olha o destino, minha gente! Olha como que é. E aí, nessas nove horas de voo, a gente foi das nove horas, seis horas conversando sem parar. Coitado do carinha que tava do lado, né? Não tinha ninguém, graças a Deus. Era, tipo, a minha poltrona vazia, e a dela, e o resto era só a nossa galera. Então foi o voo inteiro, a gente conversando, ela perguntou, mas cara, ela foi meio que sem saber o que que seria, como que era, enfim, era tudo muito novo. E eu fui conversando, a gente foi falando sobre a vida, chegou lá, tipo, a gente já era muito próximo. Claro, seis horas, gente. Seis horas falando sobre muita coisa, dá tempo, né? E aí, a gente ficou muito amigo ali. Eu voltei pro Brasil, a Xuxa fez um jantar pra gente lá na casa dela. A gente acabou conhecendo a família, todo mundo. Não só eu, como as pessoas que foram pra viagem também. E ela morava em Nova York ainda, né? Então ela voltou pros Estados Unidos, mas a gente sempre se falava todo dia. Ela lia algumas coisas na Bíblia, tinha dúvida, ela highlightava, assim, tipo, grifava e escrevia pra, tipo, perguntar pro João. Tem até hoje na Bíblia delas. E ela me ligava à noite e ficava perguntando, a gente trocava ideia, não sei o quê. Então era todo dia, assim, era isso. Até que eu fui pros Estados Unidos cantar. Fui cantar num evento de adolescentes lá, de uma igreja. Era um acampamento. E era perto de onde ela morava, né? Ela era do lado de Nova York. E aí eu chamei ela. Falei, vamos comigo? Você vai curtir, assim. Ela, beleza, vamos. E você nem tava afim ainda? Então. Acho que não estar afim é uma palavra muito forte, mas... Eu sentia que ali tinha uma química, sabe? Mas não era algo que eu tinha convicto, tipo, certeza de que eu deveria dar esse passo, né? Enfim, tinha pretensão nenhuma de namorar e etc. no momento. E aí eu fui. E, cara, nessa viagem, aí depois eu fui pra Nova York com ela. Fiquei mais dois dias lá. Eu saí de lá falando assim, tô apaixonado. As coisas. Sabe a hora de dar tchau? Eu ia pro aeroporto, ela ia pra faculdade. E aí na hora de dar tchau, assim, olhou pro outro. Ficou aquele negócio tipo, poxa, não vai embora. A gente deu um abraço, assim, eu lembro que ela apertou. E eu tinha cochilado, quando eu acordei, ela tinha feito minha mala. Ai, fofa. Aí ela, cara, eu fiz sua mala, mas eu não queria que você fosse embora. Muda tua passagem. Eu tinha um trabalho no dia seguinte, assim. Não deu, mas eu dei um abraço ali e o coração apertou. Aí o coração apertou, eu falei, putz. Tô lascado. Tô apaixonado agora. A menina mora em Nova York, no Brasil, lascou. Mas eu falei, não vai falar nada, imagina. Eu vou deixar quieto. E eu senti ali que rolou alguma coisa, mas fui pra minha casa. Entrei no avião, assim, já tipo, putz. Quando eu vou voltar pra cá? Quando eu vou ver ela de novo? Porque no meio da faculdade, ela ia só pro Brasil, só pra trabalhar e voltava. E aí, ela veio. E aí eu tomei coragem e falei, vou conversar com ela. Porque eu nunca fui de esconder os meus sentimentos, sabe? Sempre aprendi muito a ser transparente. Então eu falei, cara, se eu tô sentindo algo, eu vou falar. Se for recíproco, ótimo. Se não, eu diminuo as minhas expectativas. E a gente continua sendo amigo. Esse era o meu objetivo. Prático. Porque a gente se deu muito bem, a gente ficou muito amigo. Muito mesmo. Tanto que eu acho algo crucial pra um relacionamento é você ter uma amizade além da paixão, assim, sabe? Agora, pra você chegar... Você tem 20... O João tem 22 anos, tá, gente? Ele canta esse absurdo que ele canta. Ele fala esse absurdo que ele fala. Agora, quantos anos você tinha? Como é que você arranjou segurança suficiente pra chegar na sacha? Eu não sei também, eu tinha 19 anos. Meu Deus! É, eu tinha 19 anos. Ela é mais velha que você? Tinha 19 anos. Ela é mais velha, ela é dois anos mais velha que eu. Ela faz 24. E você arrumou uma segurança ali e foi? Deus. Eu até tenho uma música que eu falo sobre isso. Eu falo assim, Deus não me deixa na mão porque ela é dona do meu coração. Alguma coisa assim, a música. E aí, cara, eu falei, eu preciso falar pra ela. E aí eu marquei. Falei, olha, a gente foi jantar com os amigos. Eu falei, depois eu vou deixar você na sua casa. E eu quero trocar uma ideia com você. Beleza, ela nem suspeitou. A sacha é completamente desligada, assim, pras paradas. Ela, tá bom, vamos. Isso aqui é ótimo. E aí, a gente foi jantar. Depois os amigos foram lá pra casa dela. Fiquei lá um pouquinho. Aí meu amigo que tava de corona com ele. Aí ele falou assim, pô, tô indo. E ele sabia que eu ia trocar uma ideia com ela. E aí, na hora, me deu um nervoso. Eu falei, eu também vou ir. Eu também vou com você. Vou indo com você. E aí ela virou assim pra... Eu já, tipo, indo. Aí ela, ué, você não ia conversar comigo? Aí ele, ué, você ia conversar com ela, João? Fica aqui então. Depois você vai de Uber, não sei o quê. E eu, putz, grila, não vou escapar. E eu sentei assim, olhei pra ela. Ela falou assim, ela conta hoje. Ela falou assim, a única vez que eu vi o João gaguejar na minha vida foi nesse momento. Mas pelo amor de Deus, senão eu ia achar que você não é nem humano, gente. Pô, não, pelo amor de Deus. Eu tava nervoso pra caramba. Uma menina linda, maravilhosa, mas que eu tava apaixonado, que eu sou apaixonado. E eu com... Caraca, será que você vai que ela vai achar? E se eu estiver viajando? Tipo, eu vou estragar essa amizade e a gente se dá muito bem. E eu assim, putz, grila, não tem nada a ver. A gente vem de dois mundos muito diferentes. Mas beleza, eu vou falar. E aí eu comecei a gaguejar, dá volta, dá volta, dá volta, dá volta, dá volta. Porque, cara, tem uma coisa que, desde o início da nossa amizade, eu percebi muito uma verdade assim. E ela se sentia segura, sabe? Porque eu acho que é muito comum pra... Você cresceu também nisso. Nesse meio, assim, com a visibilidade e a fama e etc. Você tem um pouco de pé atrás com as pessoas que se aproximam de você. É uma defesa, né? Uma defesa. Que tem que ter. É óbvio, você tem que ter. Eu acho isso muito justo e entendo e é genuíno. E o que aconteceu foi eu tive muito cuidado na nossa aproximação de amizade com isso. Mas aí? Aí a volta... Aí eu dei a volta porque o que era o meu ponto? Eu falei assim, ela não pode pensar que eu tô me aproximando dela com algum interesse. Mas, tipo assim, cara, eu tô falando que eu tô gostando da menina. Ela vai, tipo, pô... Então eu vou dar dez passos pra trás, tá ligado? E aí eu falei, não, eu vou falar. Fiquei rodeando, gaguejei, gaguejei, gaguejei. Falei. Aí eu falei, eu não sei se eu tô louco, se eu tô maluco. Mas se eu tiver, você pode me falar. Mas a tua amizade é muito importante pra mim. Eu não quero estragar a nossa amizade. E aí eu comecei a falar. Sabe quando você não para de falar de nervosismo? Aí ela, para de falar, para de falar. Tá tudo bem. Você não tá maluco. Eu também sinto algo com você. Aí eu, na hora... É, quase que eu caí, assim. A gente tava no sofá da casa, do apartamento da mãe dela aqui em São Paulo. E aí ela falou, cara... E aí a gente conversou ali e a gente acabou ficando pela primeira vez. Aê! E aí, dali em diante, eu fui dia após dia me apaixonando. Nem sabia que era possível amar uma pessoa tanto assim. Esse turu, turu, turu aqui dentro Que faz turu, turu quando você passa Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixar sem graça Se eu pudesse te prender Dominar seus sentimentos Controlar seus passos Ler sua agenda e pensamento Mas meu frágil coração Acelera o batimento E faz turu, 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 turu Se esse turu tatuado no meu peito Grudeu, turu, 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 turu Não tem jeito Deixa sua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Nem estou domindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar loucos Esse turu, turu, turu aqui dentro Que faz turu, turu quando você passa Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixa sem graça Nem estou domindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar loucos Se é amor, sei lá Só sei que sem você Parei de respirar E é você chegar Pra esse turu, 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 turu Vim me atormentar Se esse turu tatuado no meu peito Então turu, 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 turu Não tem jeito Deixa sua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Eu desisto de entender É um sinal que estamos vivos Pra esse amor que vai crescer Não há lógica nos livros E quem poderá prever Um romance imprevisível com um turu, 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 turu Não tem jeito Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta desse turu, 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 turu Você é da zoeira? Muito 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 Você topa ligar pra alguém Alguém E você é o trote musical Você tem que ligar pra alguém E convencer essa pessoa De fazer um projeto que você jamais faria Tá Tipo Vai ligar pra Sasha e falar Vamos fazer um projeto de música grega Tá E você tem que convencer ela De que você quer fazer esse projeto Tá Um disco de lambada Tá Uma coisa assim Tá bom Vamos ligar Tá, vai ser a Sasha então? Vai Essa pessoa Tá bom Cadê meu celular? Meu Deus Eu vou ter que introduzir e falar pra ela que acabou E aí eu vou ligar né Pra ela não desconfiar Então Eu estou contextualizando ela falando que eu saí daqui Que já acabou Boa Vou ligar pra ela Falei que eu saí com uma ideia incrível Coitada Ela tá na meia Oi 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 Conta pra mim Cara foi muito lindo Foi muito legal Todo mundo incrível Que bom Todo mundo incrível Foi muito legal A única coisa que O violão do cara que tava tocando comigo tava um pouco desafinado aí Deu um problema lá Mas enfim resolvi Foi de boa Só que nesse meio tempo O produtor né Que inclusive o apelido dele Acho que eu comentei com você É Xuxa Ele falou Cara sua voz é muito boa Só que eu acho que você podia ir pra um rolê específico Ele me A gente sentou né Pra almoçar não sei o que no intervalo E ele começou a me dar umas dicas E ele Ele surgiu com uma ideia Porque assim Ele é produtor musical né Enfim ele tá produzindo o programa Mas ele produz Já produziu até dois álbuns da sua mãe Ele me contou Ai que legal Ele acha Ele acha que eu tinha que fazer um álbum E aí ele me propôs isso Um álbum voltado ao público infantil Só que tipo com um estilo meio tango Meio música sei lá argentina Porque isso tem um pouco a ver assim Homenagear a tua mãe Só que com um estilo argentino Que foi onde o público dela estourou tudo mais né Fora do Brasil E aí ele me veio com essa ideia Tipo E ele me apresentou um negócio Muito legal Assim E aí eu vou ter que Enfim A gente vai marcar uma call Quando eu voltar dos Estados Unidos agora E a gente vai Sei lá Talvez produzir um álbum infantil Com tango Só que aí o que ele falou Ele queria muito Que tivesse tipo assim Como você participou do xspb da sua mãe Pequenininha Que você participasse comigo Só que tipo assim Não é necessariamente um feat cantando Mas você estando ali comigo Do meu lado Numa música Fazendo um back ou outro Eu mostrei você cantando Pai Nosso Ele achou a coisa mais linda E aí Foi mal Eu tive que mostrar amor Você é uma coisa mais boa Amor Amor A médica chegou aqui nesse da segunda Não, 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 não Por favor Enfim Tipo Só que eu preciso dar uma resposta pra ele Porque ele vai acionar Tipo os produtores Vai vir um outro produtor lá da Argentina E eles Enfim Acho que ele conhece uma marca Que tá muito afim de entrar A PB Kids Que tá querendo entrar no projeto E eles estão com uma verba muito legal Eu acho que vai valer muito a pena Mas eu preciso dar um ok pra ele Pelo menos que você curte a ideia De um álbum infantil Tipo meio tango assim Meio argentino Pra você fazer Mas pra você tá comigo, né? A gente fala com o Dando depois Amor Amor Não, né amor Eu não sou cantora, amor Eu fiz isso quando criança Eu já sou adulta Eu já sei quem eu sou Eu sei que você sabe quem você é, meu amor Mas você canta tão lindo Eu não quero Amor Mas não é isso pra mim, entendeu? Não é a minha parada Isso Ah, meu amor Eu tô te trolando A gente tá gravando Ele tá completamente doido Dá um beijo aqui na Luiza aqui, ó Sasha maravilhosa Gente, eu achei mais louco que o João Ele tem esse negócio Que ele mente tão bem Gente, ele inventou essa história, Sasha Do nada Ninguém brifou Ninguém brifou ele E eu ia falar assim E eu ia falar assim João, hora antes de fazer esse negócio de tango O que que tem a ver Você tá traçando um negócio de pop Tipo, pelo amor de Deus Tango infantil Maravilhoso Da Argentina Eu nunca nem imaginei Ai meu Deus, não deixei ele que a médica tá chegando aqui Um beijo Um beijo, Sasha Vai lá na médica Arrasa Beijo Cara, coitada João, você Ela me apoia Ela nem tipo Você tá maluco Você vai cantar música infantil Tango? E ela toda fofa Não, amor Eu sei quem eu sou Eu não sou cantora Eu sei quem eu sou É maravilhoso Eu não sei quem eu sou Eu sou cantora Ai João, você é incrível, cara Obrigada por ter caído na nossa Ela, I'm gonna kill you Vou te matar Se o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Por que você escolheu Primavera pra cantar? É uma música... Primeiro que essa chama Tim Maia No geral a gente ouve muito Era a época que minha tia ensaava pro Ídolos Então eu ouvia também bastante E Primavera era uma delas E lembra muito minha avó também Eu lembro de num churrasco de família Tem essa Minha avó canta um pouco assim Ela tem uma voz bem bonita E ela cantando essa música com as outras irmãs dela Minhas tias, avós E eu lembro dessa música desse momento assim É primavera, te amo Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti É primavera, te amo É primavera, te amo Meu amor Meu amor Trago esta rosa Para lhe dar Para lhe dar Trago esta rosa Para lhe dar Trago esta rosa Para lhe dar Meu amor Meu amor Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque É primavera, te amo É primavera, te amo Meu amor Meu amor Trago esta rosa Para lhe dar Trago esta rosa Para lhe dar Trago esta rosa Para lhe dar Trago esta rosa Meu amor Qual a passagem da Bíblia que mais fala com você? Talvez não é que mais fale Comigo para mim Mas comigo Para as pessoas Ao meu redor Que pode parecer muito clichê Mas é muito forte para mim E acho que justifica muito o fato Pela minha fé A gente estar aqui Ou estar aqui Que é João 3,16 Porque Deus ama o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tivesse a vida eterna Mas que tenha a vida eterna Então acho que isso Significa muito para mim Para a minha existência Que bonito Quem é Jesus para você? Jesus é É alguém para se relacionar Fora do âmbito doutrinário ou religioso Fora das quatro paredes Aquele 24x7 Sabe? 24 horas 7 dias por semana Talvez É aquela pessoa que você não vê Mas que você sente presente E que você pode contar Até quando ninguém mais estiver ao teu redor Porque talvez você não tenha nada a oferecer Ele vai estar com você Porque ele não precisa de algo Que você possa oferecer Ele se entregou Ele se ofereceu por você Então eu vejo Jesus dessa forma Um dia de cada vez Vou contar de um até três Vou respirar bem fundo Lembrando que eu nem sou desse mundo Os problemas vão e vêm Não é culpa de ninguém Eu vivo ainda nesse mundo Mas enquanto isso mergulho mais fundo No sonho de então te ver A espera do amanhecer Eu vou respirar bem fundo Você já conhece tudo Você já conhece tudo E o sonho de não mais ser Que sofrer pra aprender Meu passado e meu futuro Você já conhece tudo Tudo Você já conhece tudo 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 Você já conhece tudo 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 Os problemas vão e vêm Não é culpa de ninguém Eu vivo ainda nesse mundo Eu vivo ainda nesse mundo Mas enquanto isso mergulho mais fundo No sonho de então te ver A espera do amanhecer Eu vou respirar bem fundo Você já conhece tudo E o sonho de não mais ser Que sofrer pra aprender Meu passado e meu futuro Você já conhece tudo Você já conhece tudo 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 Você já conhece tudo 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 Você já conhece tudo 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 Você já conhece tudo 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 Uh 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 Um dia de cada vez Eu vou contar de 1 até 3 Eis